A gente já começa a edição de hoje falando de uma denúncia chocante. Uma detenta contou ao advogado que foi estuprada por um policial no último domingo. O servidor do sistema carcerário já foi transferido e o caso está sendo investigado. Vem pra cá Igor Damasceno que tem os detalhes dessa investigação pra gente. Boa tarde, Igor. Oi, Móveli. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso jornal local. É isso mesmo. A detenta relatou ao advogado que o policial penal entrou na cela, a forçou a ir até um canto mais isolado e depois a obrigou a ter relações sexuais. A mulher que está presa há uma semana pelo crime de tráfico de drogas disse que está com medo de ficar no local. O advogado dela acionou o Ministério Público do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça e pediu para os órgãos adotarem as medidas cabíveis. Os promotores abriram uma investigação e determinaram que nenhum policial penal do sexo masculino entre nas celas até o fim das investigações. Também pediu a transferência do policial apontado pela mulher como suposto abusador. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que o caso é apurado com rigor e que enquanto investiga o que de fato aconteceu, o policial foi transferido para outro local. A pasta disse também que a Polícia Civil ajuda nas apurações e que adotará todas as medidas cabíveis. Nossa produção também entrou em contato com a Polícia Civil que, por meio de nota, disse que não comenta casos de supostos abusos sexuais. Móbeli? É isso. Vamos seguir então acompanhando essa investigação aí que em breve esse inquérito deve ser concluído e tudo seja esclarecido. Né, Igor? Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho e bom fim de semana para você.